Vamos para o último, estou na bronca dessa edição, a ponte que liga o Aguaçu para o Machado. Edivaldo. Pode falar. Chabou? Vamos falar da ponte. Larga isso, vai, toca. Edivaldo, dê uma olhada para nós aí, esta ponte aqui, a situação dela está meio precária, ruim. Pois aqui, essa ponte aqui, ela liga Aguaçu, Machado para Cuiabá. E olha a situação dela aqui, Edivaldo. Muito ruim, aqui passa ônibus escolar com aluno, passa ônibus, micro-ônibus de empresa, aqui. E faz esse favor aí para nós.